Mas agora você pode lançar o Resumindo Histórias. Resumindo Histórias. Cara, eu acho que ia funcionar muito o canal Resumo de Tudo. Se resumir a história do Ventura, que é a maior do canal. Vou resumir... Tem de livro, já não tem? Tem resumo de livro, não tem? Mas porra, de tudo é outra coisa. De tudo é outra coisa. Mas é só... Vou resumir a conversa do delegado da Cunha no Flow. E aí tu fala o negócio, como é que foi. Só pra entender. Essa história do Ventura que tem uma hora e pouco. Pra resumir esse comentando histórias. Resumir. O Ventura foi fazer uma viagem. Essa viagem é uma viagem complicada. Uma viagem pobre. Altas aventuras. E eu vomitei. Ele foi pra um lugar horrível. Que pessoas estavam... Não tinham ingresso vendido. E o cara não quis pagar ele. E pro cara não pagar ele, a mulher dele, do produtor. Ofereceu sexo pro Ventura pra pagar o cachê no lugar do dinheiro. E o Ventura, na história, não aceitou. Na vida real... É o que tá no vídeo. E ele demorou uma hora pra contar isso. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Assim, não tem a menor graça do jeito que ele contou, né? Lógico. As piadas estão no vídeo, né? Mas igual não é o que teve aqui. Só pra comércio, eu fico achando. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.